E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Céus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque moleque, vocês estão vendo aqui mano que eu tô na beira da estrada. Vocês estão vendo que eu tô mano, no meio de praticamente do nada, né? Vocês estão vendo que eu tô praticamente no meio do nada, é caminhão passando, é posto de gasolina, tá ligado? E eu tô chegando em São Paulo nesse momento porque a gente tá indo fazer uma coisa muito importante. Vocês estão acompanhando aí o canal, vocês sabem que eu tô em busca do carro novo do canal, o canal tá quase atingindo 13 milhões de inscritos. E eu comentei com vocês que quando o canal atingisse 13 milhões, ia ter um carro novo aqui. Só que mano, eu vou confessar pra vocês, eu sou bem ansioso e eu não tô conseguindo esperar. Então por isso, eu tô aqui nesse momento, na beira da estrada, indo pra São Paulo, tô chegando em São Paulo. O Eduardo tá junto aqui comigo, fala aí meu Deus, o que você tá achando, loucura ou... Mano, eu tô gostando, tô gostando porque você tomou atitude, né? Já vem, não pode falar, né? O que que é. Mano, veio pra tentar comprar o carro novo aí, né mano? Eu não sei se vai dar bom. Vai dar certo. Então, moleque, toma... Será que ainda vai voltar acelerando a nave nova? Tomara que sim, né velho? Tomara que sim, mano. Tomara que dê certo, né? Tiozinho ali, ó, salve aí, ó. Tirar uma foto? Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Segura aqui, Eduardo, pra mim. Cadê? Vamos tirar aí, ó. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar uma foto aí, ó. Uma foto pra ele aí. Já mandaram o grupo do zap? Não, não mandaram o grupo do zap. Nossa, sai pra frente aqui a foto, hein? Saiu o Eduardo. Vamos pro lado aqui, passa pro outro. Moleque, estamos quase em sampa já, hein? Loucura, loucura. Rapaz, meu, sai bonito nessa foto, hein? Ah, bom. E esse caminhãozão aí? É meu. É seu? Vamos dar uma olhada nos caminhões dele aqui, mano? Ô, louco, mano. Mas é grande demais, velho. Ô, Eduardo, dá pra carregar o carro novo ali em cima, não? Nossa, é mesmo. Pode ver ali dentro? Pode ver, pode ver. Vamos partir pra Londrina com o carro lá em cima. É do caju e castanha ou não? Não, o castanhão é dela em casa. É. Olha o naip do caminhão ali dentro, doido. Eita, pega, olha a altura. Ele já tá acabando com tudo aqui, hein? Ô, Eduardo, tem uma casa aqui dentro, louco. Vai ver, vai ver. Olha ali. Pode sair, amiga. Vai do outro lado ali pra você ver, mano. Vamos lá. Dá a volta aí. Ô, louco. Caraca, o caminhão do tiozinho é monstro, mano. Ô, louco, Eduardo. Olha isso, Eduardo. Vamos, vamos, vamos buscar, vamos buscar o carro novo. Já vamos com o caminhão do caju, Eduardo. Nossa, que nada, hein, velho. Hã? Ô, tamanho, velho. Hã? Tá a cama ali atrás. Tem mesmo. Cadê? Vamos ver. Pode mostrar aqui? Ó, camona, mano. Mano. Ô, eu tenho 1,80. Eu fico em pé dele aqui dentro dele. Mano, é grande, hein, velho. É grande, hein, mano. Ih, tá pipoco, mano. Isso aqui dá pra buscar o carro novo, hein. Isso aqui dá pra morrer caindo aqui de cima também. É alta, hein. Dá, caí muito machucado. A altura aqui de cima? Tá, pega, velho. Quanto que vale o caminhão desse, com uma pergunta? Ah, esse aqui é 2011. Eu lutei 208, meu amigo. Aí eu tô agregado, né? 208 mil? A carreta atrás aqui não é minha, não. Nossa senhora, mano. Eu lutando pra comprar uma carreta. Lutando pra comprar uma carreta. É papalhar, né, velho. É um conjunto meu, né? Top, mano. Parabéns. Parabéns, caminhãozão nervoso, velho. Ó, dá pra... Eu te vejo todos os vídeos seus, velho. Todos os vídeos lá e... Qual que você mais gosta? Das interesseiras, né? Não, muito mais. Hoje eu rindo demais daquele que o cara tá lá. O seu vizinho lá, ó. Aquele ali não, o carinha que fica trolando as interesseiras lá no do velho, velho. Ele tá vendo aquele velhinho lá, seu vizinho, que chegou de perto do bando. Aquele é chato, hein, velho. Chato. Olha que cara, freca, velho. Mano, ele deu um acelero aí lá com a Airsoft lá, com as coisas tá mais calma ultimamente. Isso aí. Ó, e aqui em cima aqui, pra dar uma olhada? Eita, pegou aí aqui, mano. Ah, vou falar pra você. Ó, tamanho. Cabe o meu carro novo, cabe o seu carro novo, cabe os três carros novos aqui. Cabe carro aqui em cima, hein, mano? Ó o tamanho, mano. Cê é louco, tio. Ó, fazer o seguinte, né? Vamos seguir mais aqui a estrada aqui. Valeu, meu amigo Caju. Tamo junto. É nóis. Continua lá ligadão nos vídeos, hein? Ó, caminhãozão, show de bola. E bom, vamos montar um carrinho aqui no Onix do Mal. Pra quem não sabe, ó, meu carro novo aí, ó. Um Onix, ó. Temos um Onix, né? Esse aqui é o carro novo, porque ele é 2019, né, mano? Sim, é o novo do Mal. Ó, viatura do Mal, rapaziada. Viatura das viagens. É o canhão de guerra. Não dá nem pra ver o que tá acontecendo ali dentro. Olha ali. Se colocar... Assim dá, tá ligado? Mas, mano, não dá pra ver nada, tio. Cê é louco, mano. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Com o piloto. Tá ficando tiozinho já. Cansou, não aguentou. Não aguentou o baque. Deu um sono? Deu um sono, né? Ele é DJ, Uber, piloto, tudo. É tudo. Isso aí é multiuso. Ele é louco, velho. Vamos fechar esse aqui. Partiu. Tiozão ficou feliz lá. Ficou felizão que não mostrou o caminhão dele, né? Ficou, mano. Mas o caminhão dele é louco, hein, filho? Ô, Bruna, que cê não viu o tamanho, filho? O Eduardo ficou de pé lá em cima e não bateu a cabeça no teto. É brabo. É uma lampe, um caminhão desse aí, né? Uma carreira. Ele falou que em 2011 pagou duzentos e poucos mil. 2011. Imagina um novo. Mano. Partiu. Partiu que estamos chegando em São Paulo. E, mano, vocês vão ver aí a novidade que tá vindo, hein, mano? Será que vai dar certo comprar o carro novo nessa viagem? Vocês não podem perder, né? Então deixa o sininho de notificação ativadinho aí, que o YouTube anda não entregando as notificações certas. Então deixa o sininho ativado e bora lá continuar nossa treta. Mano, estamos numa parte de São Paulo já e vou dar uma olhada aqui, mano, num carro, véi. Num carro que eu vi ali. O Eduardo viu também tirou, fala aí, Eduardo. Nossa, eu nunca vi um daquele ali na minha vida, né? Mano, porque eu vim em busca do carro novo, tá ligado? Quem sabe não é aquele ali, né? Quem sabe, mano? Estamos aqui na Avenida Europa e em São Paulo, mano, só passando nave na rua. Você é doido? Mano, que doideira. Chegamos. Confesso pra vocês, estou bem cansadão porque foi uma viagem assim, mano, meio que pauleira, sabe? Participei de uma revoada aí ontem. Isso aí chega hoje. Eu já viaja. Quebrado. Mas, mano, quero dar uma olhada ali naquele carro porque é um sonho meu e quem sabe aí não pode ser o carro do canal um dia, né? Vamos ali que vocês vão ver do que eu estou falando. Olha aí, rapaziada. Será que essa aqui pode ser a próxima nave do canal, mano? Quem dera, né? Aventador. E aí? É muito lindo. Hã? Nossa, que baguloso. Louco ou não? Só vi videogame. Moleque. Olha isso, tio. Você é doido. Tá maluco, hein? Será que um dia nós chegamos lá na Odessa? Ô, será que eles deixam fazer um test drive? Será? Hã? Mas só se eu for pilotando, eles deixam, né? Será que eles deixam fazer um test drive? Se eles deixarem, ia ser bom, né? Eu acho que não tem. É impossível, velho. Vamos tentar entrar ali? Será que eles deixam não entrar? Ah, vamos ver. Vamos ver. Nossa, mas já que eles atendem bem, Eduardo. Sim, sim. Eu acho que não tem, mano. Será, mano? Vamos entrar aqui, mano. Vamos entrar com a cairação desamarrada. Será que eu vou deixar não entrar? Não sei. Vamos ver. O que aconteceu? Não pudemos entrar. Falou que a loja está fechada, mas está cheio de dinheiro, não está? É. Eu queria ver se a gente vai chegar daqui de Corvette. Então, né? Eu queria deixar, ai, migrinho, que marquei essa BTC, não. Eduardo, não sei se você percebeu, mas acabou de ser humilhado na loja da Lamborghini. Desselegante, né, mano? Eu fiquei com vergonha. Não, você estava deixando ele ver o carro, né? Sim. Nem sabe se não é. Falou que a loja está fechada, mas olha lá dentro, lá. É, então. Um monte de gente olhando os carros. Nem sabe, velho. Tá bom, né? Tá bom, né? Deixa ele. É, vamos na loja que vão atender nós. Sim, vamos partir. Aí eu passo aqui na frente o cartão de giro. É. Mano, que doideira, velho. A gente foi ele na porta, tá ligado? E não deixaram a gente entrar, mano. Falaram que era só sobre horário agendado. Pena aqui, né? Olha, você olha pra cara do Eduardo Cristiano Ronaldo Camelon. Eu com o cardaço desamarrado aqui, mano, talvez não bota um F, né, mano? Mas não tem problema, né? É isso. Sabe o que é isso, Eduardo? Pra nunca parar de sonhar. Pra nunca parar de sonhar, tá ligado? Mas se um dia eu falava pra você, se um dia eu tiver dinheiro pra comprar uma loja pra vir naquela vista, eu venho aqui que trata aquela mulher bem. Mas eu não bato a porta na cara dela. Ah, moleque, não. É, moleque, é isso mesmo, mano. Você se faz o trato mal com o bem. Que doideira, hein, mano? Mas, ó, agora vamos seguir o rolê aqui em São Paulo. Tem até um John Jonas ali. O Zão passou na milhão. Mano, essa cidade é uma loucura, né? Eu tenho medo de andar aqui, velho. Eu tenho medo de andar aqui. Na jornada Mitsubishi, mano. Tem um monte de loja de carro aqui, né? Eu vou ser atropelado a qualquer momento. Que é a avenida das concessionárias. Doido, mano. E agora o que eu quero fazer aí numa loja de carros daqui de São Paulo, em que eu tinha visto alguns carros que eu curto, alguns carros aí que eu tenho vontade de comprar. E vamos dar uma olhada. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver se eu consigo encontrar o meu carro novo. Se eu consigo decidir qual que vai ser meu carro novo. O meu plano pra essa viagem não é escolher o carro e sim comprar ele. Então, mano, vamos na fé. Tomara que dê certo. Eu tô muito ansioso pra isso. Eu quero muito comprar meu carro novo. Eu quero muito lançar o carro novo aqui do canal. E, bom, vai deixando aí nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa viagem. Tá muito legal. Mal chegamos aqui, mano. Já tem história pra contar. Se inscreve aqui no canal, quem não foi inscrito ainda. E também me segue lá no Instagram, que eu tô postando muita coisa por lá. Inclusive, tá tendo um sorteiozinho de um iPhone 11 Pro, igual esse meu que eu tô filmando aqui pra vocês. E você pode ganhar ele de graça. Basta comentar lá na foto e seguir as regrinhas que estão lá na foto oficial. A foto que eu tô segurando no iPhone aqui, ó. Tá aparecendo aqui na tela a fotinha pra vocês terem uma ideia. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui. Tchau, 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 tchau. E aí